Mercado de crédito de carbono ainda enfrenta dificuldades no Brasil. Entenda, agora no Cashless. O Brasil tem essa dificuldade no momento de conseguir regular, de ter um mercado de carbono regulado, de crédito de carbono regulado. Hoje a gente só trabalha no voluntário. E a dificuldade disso é que existe um questionamento sobre os critérios, é uma coisa menos controlada. Então, existe toda uma dúvida dos especialistas sobre como operar, sobre como controlar esse mercado que está crescendo, enquanto a gente está com projetos de lei, com discussões no Senado, para poder garantir que a gente tenha um mercado regulado, para que essas iniciativas todas que a gente fala aqui, consigam ir para frente de uma forma que não tenha greenwashing, que os critérios sejam adequados. E agora, em maio, teve uma audiência pública no Senado sobre o assunto, para tentar entender quais são os desafios que o Brasil tem para conseguir regular o mercado de crédito de carbono. É, mas mesmo o mercado voluntário, que embora esteja crescendo, ele está enfrentando as suas dificuldades, né? E ele tem crescido bastante, embora ainda bem menor. Enfim, se você fizer uma comparação com os mercados regulados, o próprio mercado voluntário, ele cresceu, ele praticamente quadruplicou entre 2016 e 2021. Toda vez que você tem esse ciclo de crescimento, obviamente você tem problemas. Então você tem que entender onde é que eles estão crescendo. Embora, falando de Brasil, embora a maior parte dos projetos esteja relacionado a projetos de energia, o maior volume de créditos está relacionado com o uso de terra e em especial de projetos de proteção de floresta. E o Brasil tem um potencial absurdo com relação a crédito de carbono derivado de proteção de floresta. É uma ideia de você vender qualidade ambiental para os países que não têm essa condição, porque a gente tem uma extensão territorial cercada de florestas muito grande, então a gente tem uma possibilidade de valorizar a partir de créditos de carbono muito, muito alto. Mas aí você vai esvarrando nos perfis de problema que você tem para você poder criar e utilizar esses créditos de carbono. Primeiro, você tem uma questão fundiária, que vai desde você considerar, por exemplo, como é que estão inseridas as questões das terras públicas nisso, até você coletar mesmo dados sobre o território e como é que você tem, como você supera as informações que você precisa gerar para você poder estimar o impacto nas comunidades que estão sendo afetadas. Então é bem complexo. E as próprias certificadoras estão sendo também objeto de críticas, porque você tem milhares de metodologias que podem ser utilizadas para você evitar os projetos de desnatamento e o quanto que vai ser gerado a partir desses créditos de carbono, a partir do perfil de tempo que você vai poder evitar de desmatamento, ao longo de 30, ao longo de 50 anos. Quanto que eu tenho de estoque de carbono naquela determinada área? Não é uma pergunta tão simples. Parece que é algo que você vai chegar a uma metodologia tranquila e não é tão simples assim. E esse problema fundiário que eu estava dizendo antes pode comprometer alguns projetos grandes. Então não é uma situação tão simples assim. Você tem que ver qual é o perfil de crédito de carbono que o Brasil tem maior potencial de gerar, criar certificadores, elas já existem, mas metodologias e resolvendo os problemas típicos do Brasil, as dificuldades típicas do Brasil, e você conseguir fazer modelos de diligência, de due diligence, para você conseguir gerar o específico valor. Se você não consegue ter essa certeza em relação ao crédito de carbono, aí vai ser muito difícil que o mercado cresça no Brasil e a gente tem um potencial muito grande. E aí, no caso, a gente tem esse potencial todo e essas dificuldades para superar. E, de fato, tem tido muito anúncio novo, muita coisa nova sobre como isso vai ser feito. E aí, na medida que o debate for avançando, a gente vai trazer aqui. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, gente. Valeu! E aí